Galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a com vocês estarem farmando o Chaser Level. E galera, caso você goste do conteúdo, não deixe de deixar aquele like pra ajudar o canal e se inscreva pra continuar acompanhando, beleza? Se mais demoras, bora pro vídeo. E aí pessoal, quem não conhece, eu sou o Sig e está começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje eu falei pra vocês, eu vou estar ensinando vocês a com vocês estarem farmando o Chaser Level. E aí galera, pra vocês uparem aí o Chaser Level, o seu personagem tem que estar no mínimo Level 85, tá? Que só personagens de nível 85 que farmam, né, que dão experiência aqui o Chaser Level. E galera, vocês conseguem pegar experiência do Chaser Level, tá? Com qualquer fase aqui, fase aqui do Contenente Arquimedia, desafio épico, né? Todas as fases de Z te dão experiência pro Chaser Level. Mas como eu falei, seu personagem tem que ser level 85 pra dar experiência. Com isso galera, o que eu aconselho vocês estarem fazendo aí primeiro pra tá upando o seu Chaser Level da maneira mais rápida, é estar arrumando o setup do seu personagem, tá? O equipamento aí apropriado pra farmar o Chaser Level, tá? Primeira coisa que eu aconselho vocês estarem pegando é esse anel aqui, o anel Angelical, tá? Esse anel aqui vocês conseguem pegar no Arquion, a premiação dele aqui. O Arquion, ele abre sexta, sábado e domingo. Ele dá três premiações, né? O que você faz na sexta, você recebe no sábado. O que você faz no sábado, você recebe no domingo. O que você faz no domingo, você ganha na segunda. Bom, então você consegue pegar aí três baús por semana por personagem. Mais personagem você tiver, mais baús você consegue. Aqui na premiação, o Arquion, vocês conseguem ver, vocês conseguem dropar o anel. Eu faço a premiação aí décima terceira, né? Que é os 35K. Quem acompanha minhas lives aí vê que eu sempre vou no Arquion, só faço 35K. Pra eu pegar essa premiação, né? Eu ganho essas porções, ganho esse reviver aí e ganho o anel do Arquion, né? O anel Angelical aí de experiência, tá? Então vocês vão estar pegando esse anel Angelical no Arquion aí. Pra vocês manterem esse anel aí durante toda a semana, né? Vocês tem que fazer o Arquion pelo menos com três personagens, né? Pra dar sete baús pra manter o anel por sete dias, né? Pra durar uma semana aí, tá? Aí no caso, se você fizer com mais personagens, dá mais anel. Esse anel, ele não passa no armazém, tá? Tem uma vantagem ali, não pode ser movido pro armazém. Então você tem que pegar o baú, o personagem que você quer, né? O anel, porque ele não pode ser passado no armazém. Aí a dica que eu dou pra vocês, é vocês fazerem com vários personagens. É o Arquion, se possível com todos, né? E depois você consegue pegar sete baús por cada personagem, como são um total hoje atualmente de quinze personagens, né? Você consegue pegar o total de quarenta e cinco baús, porque são quinze personagens, são três premiações, né? Do personagem, dando um total de quarenta e cinco baús. Aí você consegue pegar seis personagens com o anel de uma semana, né? Você consegue pegar sete baús com cada personagem, né? Dando um total de seis, vai dar quarenta e cinco baús. Seis personagens, né? Sete com cada um. E vai sobrar três baús, né? Pra inteirar os quarenta e cinco, aí você pega com o sétimo personagem esses três dias. Você consegue manter esse anel aqui por sete dias, né? Com seis personagens e um personagem só com três, tá? Com os quarenta e cinco baús. Então a primeira coisa que faz pra vocês estarem pegando é o anel angelical aí que pega no Arquion. Outra coisa aqui pra melhorar o setup de vocês, pra vocês pegarem uma experiência, são os brincos de Gnosis e o brinco das chamas, tá? Esses brincos aqui você consegue pegar aqui na loja heroica, tá? Um por oitenta, a moeda é por setenta. Porque esses brincos aqui, galera, eles te dão mais cinco por cento de experiência. Podem ver ali, eu até tirei o da Fênix, porque o da Fênix não dá. Não dá experiência. Então troquei aqui o de Gnosis pra dar mais experiência. Cinquenta por cento do anel angelical, mais dez por cento aqui vocês ficam com sessenta por cento a mais de experiência, tá? Outra coisa que eu falo pra vocês estarem pegando pra aumentar mais ainda a experiência é o título, tá? O título mais recomendável que eu falo pra vocês estarem pegando é ou do Asterote, né? Vocês podem ver ele dá quinze por cento a mais de experiência, ou do Desfiladeiro de Rá, que também dá quinze por cento de experiência. São os únicos aí que dão quinze por cento. Os demais tem um que dá sete, um que dá cinco, né? O do Altar da Ruína aqui, o da Fornana Infernal dá cinco. Esse aqui já dá nove. Mais de quinze por cento só tem esses dois. Eu peguei o do Desfiladeiro de Rá, né? Porque é mais fácil de se pegar. E por último aqui no setup de vocês, galera, vocês vão aumentar os pontos aqui no Shazer Level de experiência, tá? Por cada ponto que vocês colocarem aqui, vocês vão ganhar mais um por cento de experiência na fase, tá? Conselho vocês fazerem isso aqui com todos os personagens, tá bom? Pra tá pegando mais level no Shazer Level, tá? Todos os personagens, os cem primeiros pontos, por aqui a experiência. Depois do level sem aí fica a seu critério pra dano em todas as habilidades, em todas as habilidades, em todas as habilidades, dano boss, priorização, né? Que no caso é dano atacado ou ser atacado, redução de habilidade, aí fica a seu critério. Bom, eu no caso aqui tô ocupando dano em todas as habilidades. Mas primeiro, né? Pra gente melhorar o farming do Shazer Level, eu consigo pegar aqui os cem pontos que vai ajudar demais você estar empurrando o Shazer Level. Outra coisa que ajuda bastante também é o PUBG, né? Se você tiver o PUBG, aí, o PUBG você consegue comprar na loja de cash, né? Ou consegue pegar em eventos, se você tá tendo evento agora, tá? O PUBG, ele dá mais dez por cento de experiência de GP, como vocês podem ver. Agora, sobre o set de experiência. Olha, o set de experiência eu não recomendo muito, tá? Que é o set aí da Sentinela ou do Cujinho. Então, lá, mais dezenove por cento de experiência. Eu não recomendo muito, por causa que esses sets, né? Eles vão... Ai, muito o poder de ataque do seu personagem é um negócio que a gente vai utilizar muito pra farmar mais rápido, né? O Shazer Level. Então, não aconselho, né? Que venha trocar o set por um set de experiência, tá? Esse set de experiência eu só aconselho, caso você vá com o personagem no Berkas, né? Que é uma fase que é boa pra vocês estarem farmando experiência. Como suporte, tipo M, Ronan... É uns personagens que vão lá mais pra dar suporte. Se você for AP, fica ali mais um supressor pra ativar. Quase não dá dano. Vocês podem estar utilizando esse set aqui. Pra quase que vocês não vão causar dano lá. Agora, nas demais fases, eu não aconselho utilizar aqui. Porque vocês vão perder muito dano, né? Por conta disso, pode ser até prejudicial. É porque se você tem mais dano, você faz as coisas mais rápido. Você mata mais mob os locais. Então, eu não aconselho muito o set de experiência. É só nesse caso aí que eu falei do Berkas, tá? Eu não aconselho muito o set de experiência. Com isso, galera, você já tem um setup legal, né? Um equipamento legal pra vocês estarem farmando experiência. Uma vez pronto o setup de vocês, era o equipamento de vocês de experiência. Onde é que vocês vão estar farmando? E aí, galera, o melhor local pra vocês estarem farmando atualmente, tá? É na Torre das Ilusões. É o melhor local pra vocês estarem farmando. E o andar mais recomendável, galera, pra vocês estarem farmando na Torre das Ilusões, tá? É o 15º andar. É o andar do Periette. Praticamente o pior andar, né? Da Torre das Ilusões, ao meu ver. É um andar aí, galera. Você consegue farmar 40 e poucos kk de experiência por fase, tá? Então, é um andar aí que você consegue farmar muita experiência. Tem o 27º andar, que é um andar aí que também dá bem mais experiência. O problema é que lá no 27º andar é o Aron, né? E o Aron é o boss que tem mais HP no jogo, tá? Então, eu não aconselho, por causa disso, que demora muito de se fazer. Por conta disso, eu recomendo fazer mais o 15º andar. Mas, se quiser fazer o 27º, fica a seu critério. Mas, se eu não consigo fazer o 15º andar, nem o 27º. Olha, no caso, se você não conseguir fazer o 15º andar, nem o 27º, né? Eu conselho você a estarem fazendo o 11º ao Tempo da Luz, né? Os dois pós lá do Tempo da Luz. Se não conseguir fazer o do Tempo da Luz, eu conselho fazer o 9º andar, tá? Se não conseguir fazer o 9º andar, eu conselho fazer o 3º andar, tá? São os andares aí que eu mais recomendo vocês estarem fazendo, caso não consiga fazer o 15º. Vai se recomendar o 15º, se não consegue fazer o 15º, você vai no 11º, vai no 9º. Se não der no 9º, vai no 3º andar. São os que eu mais recomendo. Aí você vai de acordo com o seu dano, né? De acordo com a sua preferência, tá? Outro local bom que vocês estarem farmando a experiência, tá? É nos desafios épicos. O desafio épico dá bastante experiência também. Se vocês tiverem vários personagens, né? Aconselho vocês fazendo aqui a Forna Infernal e o Altar da Ruína, tá? A Forna Infernal dá bem mais experiência que o Altar da Ruína, tá? Mas você fazendo os dois, você consegue bastante experiência. Outro local bom pra fazer experiência também, galera, pra farmar, é no Covil do Berks, tá? Covil do Berks, você consegue pegar até 10kk de experiência por fase. Bom, se vocês fizeram o setup de experiência lá certinho, vocês conseguem pegar 10kk de experiência por fase. Então, esses locais aqui, os locais que eu mais indico pra vocês estarem fazendo, pra vocês estarem farmando experiência, tá? Aí acabou esses locais, ou está no intervalo onde eles não estão abertos, Portal Dimensional. Vá com um grupo de 4 pessoas, porque quando mais pessoas, né, mais mob nasce. Quando mais mob nasce, mais experiência. Vocês farmam, tá? Então, depois de passar, Corrida e Ilusões, Desafio Web, Correio do Berks, não tem como fazer mais, ou está em momento igual a Zintar agora, que tá fechado, né? Vai ao Portal Dimensional, que é o melhor local. Tá bom? Então, esses são os melhores locais. Primeiro, primeiro melhor lugar, Corrida e Ilusões. Segundo, Desafio Web, Terceiro, Berks. E por último, o Portal Dimensional. Tá bom? São os melhores locais aí, pra vocês estarem farmando experiência. Mas, então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se for alguma dúvida ou não entendeu algo, basta fazer comentário que eu tô respondendo pra vocês. Caso tenham gostado do conteúdo, galera, não deixe de deixar aquele like pra ajudar o canal. E caso querem receber mais conteúdos por mês, basta inscreverem e ativar o sininho logo ao lado. É isso aí. Até a próxima. E... Tôs! Transcrição e Legendas por Quintal